Bom dia, bom dia não, boa tarde e bem-vindos. Bom dia, boa tarde também. Olha a Fruipa, que giro. Estás voando. Estás voando, Nuno. Quanto tempo. Sim, nós somos primos, quase. Exatamente, que bom. Está tudo bem? Família? Sim, família, é tão bom ver família. Que espetáculo. Pronto, António, não deixe entrar mais ninguém, se faz favor. Vou brincar. Vou dar aqui mais uns minutos, depois vou arrancar, para não ser vocês a que apanham uma e a seca. Os outros assim. Já tenho mais sorte. Estamos aqui mais quente, acho, 4 e 5 minutos e depois arrancamos. Achas bem, António? Ok, pode ser. Vou fazer o último forcing de mais gente. Não gostarem da música, eu posso mudar. Isto assim está a levar o patamar. É conferencista e DJ. Perfeito, exatamente. É aqui todo o outro dia. E é cómico esta apresentação, eu ficar aqui neste tempinho. Vocês vão ver aqui a apresentação. Estamos a testar esta funcionalidade nova do Zoom. Portanto, quem se quiser rir e achar que esteja um bocado crítico, está tudo bem. Não é? Não é? Não é? Eu sei. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu estou aqui. A cidade não é uma maneira de se sentir muito importante. A área também pode ser sensacional. Também, de todas as situações que estão em frente de álcool, se nós sentimos essa alerta, esse estado de observado, perante situações que têm muito tempo. Não são duráveis. A situação de nós é uma situação. Uma situação de pós-verde. Uma situação de cada uma área de uma vez que não é uma resposta, é essa a ligar. Boa tarde. Quer vir o Ricardo. Ajudando. Não. Aumento o carinho demais. Só a felicidade, com a alimentação daqueles que estão a se ver a tudo, e a humanidade de cacete. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. E peças que eu vou botar aqui um bocadinho à espera. Muito bem. Vamos a isto. Força, António. Bem-vindos, entretanto, a quem chegou. Vamos arrancar agora. Muito bem. Bem-vindos a todos. Agradecer ao professor Nuno. Não, não, não. Nuno. Agradecer ao Nuno. O Nuno, fundador e CEO da Positive Benefits. Neste... tem aqui um percurso muito grande. Fundou mais de 20 organizações. Estamos à IESH SPS, Unis Social Business. Faz parte da Borda Área de Envelhecimento da União Europeia e trabalhou em várias universidades. E foi assessor do reitor da Universidade Nova. Nuno, acho que ainda... Tentámos resumir ao máximo. Isto também pedi aqui uma ajuda ao Nuno. Hoje não teremos presente também o presidente da OAMC em Portugal. Eu julgo que dentro do momento em representação da OAMC também vem o professor Luís Bastião. Agradecer a presença a todos, em especial ao Nuno. E, Nuno, estou curiosíssimo com a tua apresentação. Tive aqui já o privilégio de poder ter aqui um vislumbre. E espero que desfrutem. Alguma dúvida que tenham, alguma questão queiram levantar, têm o bate-papo. Ou poderão intervir no final da sessão. Obrigado e até já. Muito obrigado. Então, agradeceria imenso aqui esta oportunidade. Eu também faço parte aqui do AMCA Portugal. Sou parte da direção e aceitei aqui este desafio com o professor Luís Martins. E, pronto, com uma equipa espetacular. Nós estamos neste rol de conferências. Se não me engano, já é a sexta ou a sétima. Por azar, vou a sexta, vai ser a pior. As outras foram incríveis. Portanto, tenho imensa pena. Se calhar não apanharam as outras. E o meu desafio hoje é falar-vos aqui um pouco sobre a avaliação do impacto em negócios sociais. Vou fazer, no entretanto, uma introdução ao contexto muito focado, que eu acho que é essencial esta questão da inovação social. E, pronto, vamos passar aqui por cinco momentos. Está mais ou menos organizado para cada momento ser entre cinco a dez minutos. Depende aqui depois um bocado da minha dispersão e da vossa interação. Portanto, também temos aqui, tem aqui algumas questões. E, para ser prático, usar o bate-papo. E quem quiser intervir, interrompa-me completamente à vontade. E, pronto, a minha tendência para dispersar e me entusiasmar aqui com alguns dos temas é enorme. Mas o mais importante, e estamos aqui envolvidos, batemos bolas e somos uma comunidade viva de aprendizagem. E podemos partilhar também, etc. Portanto, vai haver aqui alguns momentos desses, mas vão ser estes cinco temas. Portanto, aqui a introdução. Alguns critérios que já são um ponto de introdução depois da avaliação do impacto. São os critérios que fazem com que os projetos sejam muito bons e de muito impacto. Portanto, uma coisa leva à outra. E depois como é que se avalia o próprio impacto. E que ferramentas é que estão disponíveis, que são muito boas e que nós podemos tirar a partir delas. Mas depois o que me faz brilhar aqui os olhos e me dá imenso gozo é a parte dos negócios sociais. Explicar qual é que é um bocadinho o contexto de entrada destes negócios. O que é que podemos estar focados. E depois falar, no fim, que se calhar uma das coisas mais interessantes são estudos de casos práticos. Eu enganei-vos um bocado porque eu disse que ia fazer estudos de casos mundiais de referência. Mas são tudo coisas que eu trabalhei e tive envolvido. Alguns realmente são mesmo de grande referência mundial. Outros são mais simples, mas achei que era piada combinar estudos de casos simples e outros um bocadinho mais complexos e disruptivos. Para vos contar também em causa própria, porque quando uma pessoa passa por eles tem outra dinâmica e tem outra paixão. Sendo assim, vamos a isto então. Começar aqui esta viagem. Quando eu penso na inovação social, a primeira coisa que me vem sempre e que acho que é o mais importante é pensar nos problemas. Que tipo de problemas é que queremos resolver e que existem imensas desigualdades, que nós temos desafios ligados à nossa língua. Porque temos países dos mais pobres do mundo, como a Guiné e como o Sambique, que têm muitos problemas e que, pronto, não pensando só em Portugal. E que são dois países com imensos desafios e quem fala de desafios, problemas, desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável. Falamos também da oportunidade de poder criar valor e fazer diferença na vida destas pessoas. Eu sou engenheiro do ambiente aqui da Nova e sempre fui fascinado pela área da água e pela área da energia. E esta fotografia diz-me imenso quando penso quem é que tem acesso à energia. E aqui dá claramente para ver que o hemisfério sul, talvez aqui a Austrália, se cá esteja mal representada. Deve ter muito mais dores do que aqui representa. Mas esta questão da América Latina, África e algumas partes da Ásia, pronto, têm muito pouco acesso à energia. Hoje em dia estamos de um bocado fartos e é mais um murro na barriga que vos deixo aqui. Porque isto da guerra e a pandemia, epá, tem-nos posto doentes a todos, não é? Que sentimos e depois não podemos fazer tudo o que queríamos. e nascer num sítio e viver num sítio ou no outro faz totalmente a diferença. E eu gosto imenso desta... O que quiseres, mete o boleto que quiseres. O que queres é que digas. Até podes nem pôr no seu plano. É aí que a Joana está aqui com o... Desculpem. Não faz mal, não faz mal. E pronto, este contexto das diferenças é uma coisa que me marca imenso e acho que nós estamos neste meio. Os empreendedores sociais estamos exatamente no meio termo e conseguimos olhar para os dois lados e ver oportunidades e liberdade para fazer qualquer coisa. E gosto imenso de pensar nisto da inovação social. Quando é que a inovação social... Quando o mundo tinha esta estratégia dos objetivos do milénio ficou muito frustrado, gastou-se muito dinheiro e havia um grande problema de eficácia e eficiência porque gastou-se mesmo esse dinheiro e não se via impacto. Ou seja, não se podia dizer que se tinha melhorado e houve coisas que não se conseguiu atingir de que maneira. E depois, ainda do tempo do Drão Barroso foi quando começou a entrar um bocadinho este mote muito anglófono da inovação social também com esta mesma ideia. Ou seja, com as crises, não é? Em 2008 começou a faltar dinheiro e toda a gente começou a ficar preocupada. O Estado já não pode ser 100% responsável e tem que se criar soluções que tenham a sua autonomia e capacidade para resolver problemas, mas que sejam autónomos, sejam sustentáveis e para isso às vezes é preciso mesmo criar produtos, serviços ou diversificar os fundos e não depender do Estado. Portanto, isso é um contexto muito importante que trouxe este conceito de inovação social e que tem sido afirmado nos últimos 10 anos pela União Europeia com muitos financiamentos, uma área de investigação, mas também na área de implementação e as coisas têm andado. Quando nós nos perguntamos o que é que é a diferença de um para o outro que tem a ver com a definição com a qual eu me identifico, que é americana, assim mais que vem de Stanford, depois o Filipe Santos apanhou, que esteve lá, e eu identifico-me imenso que a Inglaterra é completamente diferente. Esta definição de inovação social, e este aqui representa, ou seja, empreendedorismo social é tudo o que quer ser sustentável, inovação social é quando existe uma solução que é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, aproveita muito melhor os recursos e tem muito mais impacto, ou seja, como se fosse uma escada. Eu estou no empreendedorismo social, se tenho um projeto realmente que é muito melhor, muito mais eficiente, salto para a inovação social. Portanto, este é o, no fundo, é o conceito com o qual me identifico e que neste gráfico aqui está bastante representado, Portugal tem evoluído bastante, há países com uma capacidade de investimento muito diferente e que já abrange uma população muito maior. Portanto, aqui em Portugal, se vimos, estamos aqui, os empreendedores sociais, estamos quase no 1,5 a 1,7 a 8, e depois quando vamos aos empreendedores, não, sim, empreendedores sociais, estamos nos dois, e depois fomos aos inovadores, estamos aqui no 1,8, que é um bom rácio, e isso está até dos melhores que está aqui presente em relação à qualidade e à eficiência e eficácia em relação a este tipo de soluções. Mas eu acho que é interessante, só para pôr aqui a definição e pôr aqui, o que é que entra aqui e baralha aqui o jogo, é estas questões também quando viramos-nos mais agora para os objetivos muito sustentável e apanhamos a questão das dinâmicas que tem mais a ver com as empresas de responsabilidade social e ambiental, comunitária, e o que as empresas muitas vezes focam, há aqui alguma harmonia, e os ODS estão aqui também identificados, e isto é bom para clarificar e ver como é que os desafios hoje em dia, seja que tipo de organizações forem, seja do Estado, privadas, públicas, mesmo as universidades, as da sociedade civil se podem enquadrar, e isto já vai ter muito a ver com aquilo que hoje em dia são as métricas, que ainda vão sair mais, eu não vou falar sobre isto porque é demasiadamente denso, mas existem métricas agora que estão-se cada vez mais a normalizar, e depois vou-vos dar uma referência, que são métricas e organizações que só se focam nesta medição de impacto e que já integram todas estas dimensões, os ODS é mesmo importante, portanto é aqui uma referência, para quem não conhece, é a grande estratégia nova para o mundo, desenvolvimento sustentável e engloba todos, antigamente o milénio era mais focado nos países pobres, neste momento é global, e grandes desafios ambientais, como vocês vão sentindo e vão lendo nas últimas semanas, cada vez mais, e agora esta questão da guerra e tudo, que tem muita interação, a pandemia também, e pronto, são tudo dinâmicas que vão ocorrendo, mas que os ODS se mantêm, e esta dinâmica do ambiental, social e económico continua a prevalecer neste ambiente mais global. Em Portugal, temos imensos desafios, um quinto da população sofre problemas de saúde mental, eu sou fã desta área, gosto imenso, acho que gostava de já ter feito mais coisas, fiz muito pouco, mas antes da pandemia era um quinto, dizem que 50% das pessoas em Portugal ficaram afetadas pela pandemia, em termos de saúde mental, portanto isto é um grande desafio para Portugal, portanto temos uma população super envelhecida, e muita gente dependente de psicóticos, desde crianças a idosos, é uma área problemática, mas depois temos aqui outros desafios, a questão ambiental também é muito importante, em relação à sustentabilidade, e só aqui uns dados, que vocês podem consultar, mas é só para vos explicar, e dar aqui uma pista de que realmente, os problemas é o motor para mim, sempre foi e sempre será, para criar projetos inovadores, portanto se focarmos nos problemas, acho que caminhamos muito bem, para escolher aqueles que realmente são importantes, e negligentes. Fiz um estudo, que é o mapa de inovação social, há alguns anos, durante 4, 5 anos, com universidades, e parceiros de excelência, como o INSEAD, e as Gulbenkens da vida, e das coisas que eu mais gostei, das 10 mil entrevistas que fizemos, foi fazer este quadro, que explica em Portugal, e fechando agora esta questão dos problemas em Portugal, focando, porque isto depois é muito importante, para tomar decisões para o futuro, e para criar os tais negócios, e para avaliar o impacto, e há aqui duas balanças, uma balança, que tem dois temas, claro que são importantes explicar-vos, que me têm marcado muito a minha vida, que é, há problemas que não têm soluções representativas, são muito poucas, e são muito pouco eficazes, e os temas aqui em Portugal, o tráfico humano, a saúde mental, agora com a pandemia, aumentou imenso, eu sou avaliador de vários fundos, desde a União Europeia, as de La Caixa, em Espanha, e Santander, e outros grupos, que têm dinheiro e que investem, e a saúde mental, felizmente, nos últimos anos, teve muito, teve muitas iniciativas, a questão do suicídio, muito pouco, e é uma área completamente negligenciada, o êxito rural, existem algumas, alguns projetos, existem alguns financiamentos, a procurar este depoimento, melhorou muito com a pandemia, mas depois existem aqui algumas coisas, que se calhar continuam, a dificuldade dos portugueses, fazerem parcerias, é muito difícil, e a questão, e não falo para mim, falo para os resultados, das pessoas, que foram entrevistadas, e esta, às vezes, falta de capacidade, de envolver a comunidade, para resolver os problemas, existem aí, muito boas práticas, depois desse lado esquerdo, já temos aqui, aqueles típicos problemas, que nós todos, temos quase, enraizados em nós, dos idosos isolares, do desemprego jovem, do absentismo estudantil, claro que isto tudo evolui, e aqui há soluções extraordinárias, muito boas, com mais quantidade, ou seja, ainda assim, há um desequilíbrio, e são temas que eu acho que, todos estes devem ser trabalhados, e incentivados, a encontrar aqui empreendedores, para trabalhar, para trabalharem neles. e eu vos perguntar, antes de começar aqui, e se quiserem, podem escrever aqui no bate-papo, sem obrigação nenhuma, podem partilhar, o que é que é para vocês, o que é que são para vocês, critérios de impacto, ou seja, se vocês tivessem um milhão, que a avó, a bisavó, tinha deixado, e tinha que ser gasto, num projeto social, não é qual é que era o projeto, mas o que é que esse projeto, tem que ter para merecer esse dinheiro, essa confiança, esse amor, que a avó deixou, portanto, se vocês quiserem escrever, aqui durante 30 segundos, no bate-papo, quais é que eram para vocês, os critérios, que mereciam receber, este milhão, que ainda é algum dinheiro, dá para fazer coisas giras, portanto, quem quiser, pode escrever aqui, eu depois vou recolher, e comparar aqui, com alguns resultados, e deixo-vos aqui, 30 segundos, e bebo um bocadinho de água. Obrigado, Fulipa, Ciência e Crianças, brutal, Joana, projeto de ser replicável, impecável, e maravilha, já tenho, pelo menos, tenho duas pessoas, que ainda não adormeceram, ou se sentem obrigadas, a responder, eu estou a brincar, competências parentais, espetacular, 100% de acordo, ser sustentável, obrigado, Fulipa, 100% também, isto mesmo, Luís Martins, muito bom, impacto na coesão social, e no ambiente, espetacular, e mesmo por aí também, estamos muito de acordo, e pronto, já passaram os tais 30 segundos, ok, preparação para o futuro do trabalho, demências, obrigado Cecília, obrigação das vulnerabilidades, é isso mesmo, focar, ok, parcerias, super difícil, obrigado Cristina, e vou passar, eu nos últimos anos, trabalhei, sei lá, dos 20 projetos, da União Europeia, assim mais, da inovação social, trabalhei, como especialista, ou perito, em muitos, em estes outros, basicamente, e depois, quando fizemos aqui, um trabalho, de fazer um mapeamento, porque é que estes projetos, e que temas, é que eles queriam abordar, ou seja, eles podiam escolher, qualquer tipo de tema, e havia três coisas, que os preocupava muito, um era o conhecimento, que era a partilha de experiências, ou seja, aquela coisa da roda, epá, há tanta coisa já tão feita, porque é que estamos a inventar, e não aprendemos, com as rodas que funcionam, e para isso, depois também, aquela questão do conhecimento, e ter dados, evidências, é essencial, vocês falaram aqui, muito bem, das parcerias, e da criação de rede, é essencial, saber quem são as organizações, o que é que elas fazem, etc, um preocupo imenso, que vi, e ainda vejo, hoje em dia, nas câmaras, e nas juntas, que é a dificuldade, em fazerem bons diagnósticos sociais, e tenho uma história, espetacular para contar, que foi uma vez, na área uteroblitana do Porto, perguntei, estávamos nós lá com o mapa, e eu disse, oh, oh Rui, epá, vamos fazer aí, uma data de entrevistas, e não sei o que, epá, para não chatear pessoas, como é que fazemos? E perguntei-lhe, ele ia fazer, um diagnóstico social, e eu perguntei-lhe, mas quantas entrevistas é que vais fazer, e como é que é o conteúdo? Ele disse, epá, vou fazer, são 16 municípios, portanto, faço 16 entrevistas, e eu fiquei a suar, à espera que ele não me perguntasse, quantas entrevistas é que eu ia fazer, exata mesmo, com o mesmo tipo de perguntas, e ele perguntou-me, e disse, vamos fazer 500 entrevistas, portanto, muitas vezes, estes diagnósticos falham, porque realmente, só perguntam aos gurus, e muitas vezes, os gurus, que são professores universitários, e, às vezes, vereadores, não conhecem tudo, o que é normal. A questão da comunicação, é essencial, se não testamos no mapa, se não temos um site, não existimos, e o mapa de inovação social, nesse caso, foi espetacular, porque mapeámos organizações, que nem sequer tinham site, nem ninguém os conhecia, e eram extraordinárias, portanto, isto acontece muito, e isto foi um grande foco, nestes projetos de investigação, era descobri-las, e mapeá-las, e depois na performance, que é um bocadinho, aquilo que eu vou falar, esta questão da avaliação de impacto, todos andavam à procura, como é que isto se faz, não é? O sistema contabilístico das empresas, já foi feito há 100 anos, ou 150, portanto, a questão da contabilidade, do impacto, está a ser pensada, há 30, para aí, ou 40, no máximo, de forma explícita, e agora cada vez mais, e hoje é um dos temas, que vamos aqui falar, portanto, estes sim, são os temas principais, eu agora vou-vos pôr aqui um vídeo, coitados, há aqui muita malta que já viu isto muitas vezes, eu peço desculpa, que realmente é um tema que me diz muito, e com quem eu trabalhei, e tenho que vos mostrar aqui, este vídeo, que é assim, um bocado, maluco, mas acho que vocês vão achar aqui, alguma piada, só passar aqui para o browser, se eu encontrar, está aqui, se isso tem hoje, e pronto, vou pôr aqui um vídeo, ah, peraí, não posso, tenho que voltar, interromper, porque não puse o som, portanto, compartilhar com o som, agora sim, perfeito, desculpem, conseguem, estão todos a ver um vídeo, e agora vou pôr aqui o som, e depois, por favor, se não ouvirem som, digam. A ideia inicial de utilizar os ratos para diagnosticar tuberculose surge da utilização destes mesmos ratos na detecção de minas antipessoais. Por razões de proximidade geográfica e de prevalência, alta prevalência de tuberculose, Mozambique foi o primeiro país escolhido para replicar a experiência da Tanzania. O laboratorio foi construído na Faculdade de Veterinaria da Universidade de Romualdane, que se deu um tallao para o efeito. Foi equipado e estava funcional no final de 2012. O projeto em Maputo está colaborando com oito centros de saúde da cidade de Maputo, que tem uma média estimada de 500 amostras de pacientes suscritos de tuberculose por semana. Só aqui uma pausa. A tuberculose na Tanzânia e em Moçambique mata muita gente. Tem uma taxa de mortalidade altíssima no país. E estes tipos, através de ratos, tentaram encontrar uma forma de resolver e melhorar esta situação. E agora vou explicar aqui o processo. Uma vez por semana, uma viatura de pombo com um técnico de laboratório, vai fazer uma ronda por todos os centros de saúde para recolher as amostras e trazer para o laboratório de pombo. Após a colheita das amostras, fazemos a etiquetagem e a classificação das amostras. Fazemos a autoblagagem das mesmas. Organizamos em diferentes cestos nos respectivos congeladores. Fazemos a centrifugação. O mais importante disso tudo são aquelas amostras que as unidades sanitárias dizem que são negativas e o rótulo diz que não, essa amostra é positiva. E nós confirmamos a microscópia observável e encontramos lá o vacilo de tuberculose. A partir do momento em que nós encontramos amostras positivas, nos mandamos essas amostras de volta às unidades sanitárias e eles ligam de novo para o paciente para voltar e começar com o tratamento. Então é uma ajuda à população. Porque imagine, nós os hospitais é diagnosticada como negativo e nós encontramos positivo. Qualquer coisa poder acontecer com esse paciente. Aqui só para vocês verem, tem aqui algumas, agora estamos todos especialistas de vírus por causa da pandemia. Mas é uma pergunta que vos faço e quem quiser pode responder, que é quanto tempo é que acham que demora um técnico de laboratório de um centro de saúde moçambicano a fazer o teste, no fundo, e a dar os resultados ao cliente, ao atento, no fundo, e a perguntar-vos isso. Quanto tempo é que acham que um técnico de laboratório demora a fazer o diagnóstico e comunicar com o paciente? Quem tiver vergonha pode escrever no bate-papo também. Uma semana aqui, muito bem, dois dias, uma semana, maravilha. Olhem, as mais notícias é que o técnico de laboratório demora três semanas. Agora a próxima pergunta, que vale milhões, é qual é que é a fiabilidade, ou seja, dizer a 100%, o técnico de saúde moçambicano, adivinha que porcentagem, ou qual é que é a porcentagem de erro, como quiserem. Ok, 60%, 30%, ok, 30%, 50%, boa violeta. Muito bem, é, exatamente, acho que vocês estão a acertar na muxa, é 50%, portanto, a probabilidade de ir lá e eles enganarem-se é um em dois, portanto, para verem. Agora vamos mostrar aqui os ratos. Um rato avalia, pode avaliar 70 amostras em 10 minutos e esse é o trabalho que um técnico de laboratório qualificado faria em dois dias. Portanto, isto é só para vos espantar. O rato faz o trabalho em 10 minutos, aquilo que um técnico faz em dois dias, portanto, a resposta e a grande solução deste projeto é antecipar a amostragem de uma forma louca, ou seja, 10 minutos para dois dias, não é? Com baixos custos, porque os ratos não são assim tão caros, embora tenham um spa e hotel e diz que só trabalhem 4 horas por dia, queres chorar a rir. Mas agora a pergunta é esta, qual é que é a taxa de sucesso dos ratos? Qual é a fiabilidade? Enquanto eu mudo aqui para a apresentação. Já temos aqui várias, 90, 100% violeta, muito bem. Epá, o AMCA Setúbal já fez o trabalho de casa. É exatamente 98%, que é equivalente a uma máquina europeia de topo com boa manutenção. Basicamente que é um dos problemas que existe em Moçambique é a utilização destes equipamentos. De forma a fechar este capítulo, só para vos deixar. Então, se nós formos aqui aos velhos do Rostelo, que são os aqui à Choca, que à Choca e à Nesta, se quiserem, agora, e a Schwab, se estes três são assim os grandes pioneiros do empreendedorismo social no mundo, depois a seguir se calhar o Yunus e o Skoll, e agora mais cedo o Big Society Capital, que investe imenso, e a surpresa, que não é surpresa, é que eles têm muitos indicadores comuns, e eles são realmente uma grande referência, e caramba, uma pessoa para ser fellow à Choca tem que ser completamente um super-homem e um santo, e esqueçam, nós fizemos, fiz na altura, uma estratégia para a Choca entrar cá em Portugal, e depois andei à procura dos empreendedores sociais de referência para ver se tinham match com os da Choca, é quase impossível. Nós só tivemos o Miguel Neiva durante muitos anos, sozinho, e depois acho que agora temos mais de três ou quatro, que é uma, pronto, no Brasil existem quatrocentos, mas a diferença também da população é um bocado gigante, e os problemas também, como são maiores, o desafio aumenta, mas só para verem como é difícil. E aqui em relação aos critérios, para fechar este assunto, é a missão, ou seja, pode dar dinheiro, mas não pode desvirtuar a vontade de mudar e de ter impacto e transformar a vida das pessoas, portanto, é a efetividade, a questão da urgência, que é aquilo que eu vos falei até agora, é apostar em problemas que são negligenciados, acho que é super importante, e depois, cada vez mais, e fica para o vosso conhecimento, que a questão do investimento em empresas, o investimento em organizações sociais, está cada vez mais próximo, e nas empresas, se vocês não sabem, esta questão do equity, do capital de risco, eles confiam tanto na solução como nas pessoas, é 50-50. Portanto, na parte social, cada vez mais eu confiar na equipa que está à frente do projeto, é mais importante. Antigamente não se falava muito nisto, mas hoje em dia, cada vez se vai falar mais disto, quem é que é a pessoa que está por trás do projeto. Para mim, que é o grande critério mais importante de todos, e é aquele que os ingleses fazem a legitimização da sua teoria de inovação social, é o empoderamento. Ou seja, o projeto só é mesmo inovação social, se gerar capacidades nas pessoas a quem é destinado. E essas pessoas passam gradualmente a serem apropriadas, ou a gerirem o projeto. Portanto, eles começam a prepará-lo, a pensá-lo, começam até, podem fazer fundraising, começam a tomar parte no projeto, mas daqui a uns tempos, eles próprios são os donos da solução. Portanto, isso é, para mim, o critério mais importante, também mais difícil. A questão dos stakeholders, multi-stakeholders, ou seja, trabalhar numa linguagem comum entre empresas, Estado, organizações sociais e a academia, é super difícil. Portanto, projetos que fazem isto também têm muito mérito. A parte da inovação, não é? De ser único, não existe nada único, mas existe combinação de várias coisas únicas, e depois é tudo único, se formos já, no fundo, à cultura local. Portanto, esta questão é muito importante, trabalhar novas ideias, desafiar a visão tradicional. Às vezes basta estar num sítio onde não está lá ninguém. Portanto, isso também é uma coisa engraçada. É inovador? É, não está lá ninguém. Portanto, à partida, estão a fazer, têm um bom projeto, são únicos, por se calhar, são muito inovadores, nem que seja porque foram para um sítio que não estava lá ninguém. Pronto, o que hoje vou falar um bocado é os negócios sustentáveis, a sustentabilidade, a diversificação, e que há bocado que eu acho que foi a Joana Mendonça que diz a questão da replicabilidade ou escalabilidade. Pode ser perverso, este aqui é o tema mais difícil, que é nada é 100% adaptável, ou seja, nada é 100% replicado, ou seja, tem que haver sempre uma adaptação ao contexto local e às pessoas locais, e essa parte é que faz com que seja replicável. Portanto, é projetos que têm uma capacidade, elasticidade, de se adaptarem ao contexto, e são sempre as pessoas que o têm que escolher, porque se não forem as pessoas para a qual é destinada a escolher e a experimentar, também não vai haver uma boa adesão e, pronto, falha nesta questão do empoderamento e da inclusão. Siga. Aqui só dois segundos e passamos para o próximo capítulo. Pronto, eu já falei aqui um bocadinho dos critérios, não vou agora preocupar-me tanto com tantos critérios, mas vou-vos dar mais ferramentas. Vou começar com a minha, claro que é a pior, mas é uma base para vocês, pelo menos que eu domino, e aquela que eu tenho utilizado e que é bastante bom senso. Pronto, o primeiro tema, que eu acho que é muito comum a todas as outras que vêm, é o porver a mudança, e para quem não sabe, existe a teoria da mudança, e é um bocadinho de pensar a longo prazo e ver, no fundo, o que é que esta pegada da solução vai fazer, primeiro como atividade, depois como outcome, como output, que são, no fundo, os resultados das atividades, até chegar ao impacto que é a transformação na vida das pessoas. Para isso, existem métodos e formas de recolher e de aplicar questionários, não é? Em que protocolos e coisas que são muito transversais, feitas às vezes abertas, coisas das Nações Unidas ou destas grandes fundações e grandes stakeholders que gastam um imenso dinheiro a trabalhar com as melhores universidades do mundo, eles às vezes têm protocolos que podem ser aplicados e que já têm, no fundo, uma configuração e que depois é muito bom, dá para ser comparado entre o meu projeto e outro qualquer que está no outro lado do mundo. Portanto, esta parte de recolher os dados e escolher os protocolos, os questionários que se querem implementar antes e depois é muito importante, e depois tem que ser um bocado artista, e aí pode-se gastar muito dinheiro e muito tempo para estudar esta informação e torná-la inteligível, ou seja, fácil de perceber o que é que correu bem e o que é que correu mal. Normalmente, as pessoas todas querem mentir e falar só o que é que correu bem. Agora, é preciso ter imensa coragem e existem agora algumas associações, uma que era o Anti-Hero, Anti-Heroi, e que no Europeu deu-lhes imenso destaque nos últimos anos, e eles tinham as FACA Obsessions, que era de chorar a rir, que é mesmo com palavrão, e que é fazer tudo mal, fazer tudo mal sem disruptivo e maluco, porque as pessoas têm mais medo, às vezes, de mostrar que erraram do que outra coisa qualquer. Portanto, às vezes assumem que correu tudo bem, que é uma estupidez, e é preciso falhar, é preciso começar de novo, e para isso é preciso ver porque é que correu mal e melhorar, e esta parte é super importante. A questão de celebrar, aprender e melhorar é muito raro, e depois ver-se nas campanhas de impacto, às vezes, que se faz do fundraising. Em Portugal, eu acho que só se fez para aí duas ou três, em que se agradeceu à população a sua participação em crowdfunding, ao seu envolvimento, e que mostrou os resultados, o antes e o depois. Existem muito poucas campanhas a nível nacional, os anglófonos fazem imenso, mas cá em Portugal, lembro que aqui houve o da Swatch, com a Casa das Cores, que eles fizeram o antes, fizeram o grande crowdfunding, e a seguir fizeram um depois e agradeceram à comunidade, com alto de horas em Lisboa, a dizer e mostrar os resultados que atingiram. Foi uma coisa rara, mas que deu imensa credibilidade, e acho claro que as coisas alavancaram muito mais, só para perceber que esta questão do impacto tem muito a ver com a comunicação também, e é muito importante fazê-la e seguir estes passos, pronto, de acordo com a minha experiência. O que é que há aqui de ferramentas? Pronto, isto são várias, o LBG é uma muito clássica, muito anglófona, e que muitas empresas utilizam para às vezes financiar projetos sociais, e que é simples, depois assim para as grandes empresas, e as B Corp, que teve aqui um grande papel agora, com os ODS, e criaram uma ferramenta muito boa, o melhor, e para mim o mais robusto, é a Iris, que eu já vos vou explicar aqui o melhor, e depois há a Koeman, que eu tenho bibliografia para vos dar, eu tenho aí uma pasta, depois vou partilhar com vocês, que têm imensa coisa espetacular também, e que gastam imenso dinheiro, e são extraordinários nisto, e preocupados, e com uma abrangência muito grande, cheio de boas práticas, e depois tem este Social Human Capital Coalition, também que também tem uma ferramenta, elas andam todas a bater, umas nas outras, portanto aqui o LBG, é muito aquilo que eu vos estava a falar, há bocado, deste drive de inputs, outputs, e impactos, e é simples, não é assim, uma coisa muito difícil de perceber, e é muito, pronto, é simples, acho que é muito utilizada, e continua, eles agora, acho que até fizeram o rebrand, e trabalham com a Tarmark, mas continuam vivos, e a vender este serviço, às empresas, a avaliação de impacto, do Action Manager, do B-Lab, com as Nações Unidas, está muito bom, ou seja, é mais para empresas, mas é muito bom, porque está muito específico, e apanha bem esta questão já dos ODS, e está muito bem preparado também, e é fresco, e pronto, e a B Corp tem esta questão, de querer converter as empresas, a serem verdadeiramente sustentáveis, e inclusivas, e têm conseguido, embora seja uma comunidade, ainda muito, muito pequenina, em termos mundiais, não deixam de ter boas ferramentas, e a Iris, que é um monstro, a Iris, vocês depois convido-vos, a visitar o site, e eles sim, têm aqui já, uma espécie de um framework, que está alinhado, com todas as outras ferramentas, portanto, estão alinhados com os B Corp, estão alinhados com todas, com os SDG, mesmo que esta parte agora, que as empresas, que vão se preocupar muito, e que vão ser obrigadas, principalmente a Estão e a Bolsa, que é o SDG, o Social Governance Environment, e eles também já estão alinhados, e esta é a mais robusta, eles têm mesmo ferramentas incríveis, com os X6, e está preparado, para qualquer parte do mundo, e funciona, funciona bem, e é aquela que eu vos recomendo, se tiverem muita paciência, e tempo, perder com isto, uma coisa que gosto sempre de explicar, que está a entrar um bocadinho, a cair, e em Portugal, pronto, não temos bases ainda, para fazer isto, e vou-vos explicar, o Social Return on Investment, e nós aplicámos aqui, houve imensas consultoras, que fizeram isso, e bem, para explicar, aos investidores, porque cada euro, é o que eu invisto, vou poupar, e vou criar valor para a sociedade, em 10 ou em 100 dólares, e era uma forma rápida, de ver o valor, que se criava, o problema é que no tangível, é fácil, ver o valor positivo, que criamos, porque as pessoas pagam impostos, saíram da prisão, e agora pagam impostos, agora o intangível, que é o não matarem alguém, e os custos, por exemplo, quanto é que custa, eu fui para a prisão, e matei alguém, é muito difícil, porque nós não temos dados, sistematizados em Portugal, em relação aos custos disso, basicamente é isto, o que nos Estados Unidos, e em Inglaterra, e noutros países, tem, portanto, eles têm umas bases de dados, com uns queries, fantásticos, que dá para comparar, porque tem lá, os custos todos, do intangível, porque tem uma base de dados, organizada, a Gulbenkian, com a Maze, fez uma coisa espetacular, que é o One Value, e tentou sistematizar, alguns dados, já está agora, alguns dados, já tem quatro, anos, portanto, a atualização disto é muito, é muito difícil, mas é possível, em algumas áreas, saúde, educação, em algumas áreas, empregabilidade, em algumas áreas, empregabilidade jovem, a longa duração, portanto, já existem, no fundo, umas bases de dados, dos custos, que o Estado tem, em relação a esses problemas, e ao intangível, que é o custo de, por exemplo, uma pessoa, de um jovem, não conseguir o emprego, e quanto é que é o custo de ele conseguir, portanto, isso já está, mais ou menos, mapeado, já está um bocado atrasado, mas as coisas continuam. Portanto, esta é uma ferramenta que é difícil de utilizar, principalmente cá em Portugal, se fossem outros países com bases de dados atualizadas, vale imensa pena, porque fundamenta e justifica. Passando aqui para os negócios sociais. Pronto, vamos começar aqui só com um videozinho outra vez, só para quebrar aqui um bocadinho, aliás, se quiserem agora, até podemos fazer aqui um perguntas e respostas, ou não, 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 depois isso quebra, deixamos para o fim, deixamos aqui para o fim, vamos ver aqui isto, eu apresento tudo e depois deixamos para o fim. Então, vou parar aqui, interromper o compartilhamento, e vou voltar a partilhar a tela com este video. Portanto, aqui, Google Chrome, e vou-vos mostrar este disparate, que é muito engraçado. Só um segundo. Tem tradução em português, mas isto é descrito em inglês. Vamos a isto. e vou começar a terminar em menos 3 minutos, e vou ensinar algumas leções. Primeiro, claro, um líder precisa de Guts para se sentar só e parecer ridículo. Mas o que ele está fazendo é tão simples, que é quase instruccional. Isso é o importante. Você deve ser fácil de seguir. Agora, aqui vem o primeiro follower com a crucial role. Ele publicamente mostra a todos os outros como seguir. Veja como o líder embracê-lo como um igual. Então, não é mais sobre o líder, é sobre eles, pluramente. Veja como ele está chamando para seus amigos para se juntar. Então, ele precisa de Guts para ser o primeiro follower. O primeiro follower é uma forma de desigualdade de liderança. O primeiro follower transforma um joelhão em um líder. Se o líder é o flint, o primeiro follower é a spark que realmente faz o fogo. Aqui é o segundo follower. Este é um ponto de vista. É a prova que o primeiro fez bem. Agora, não é um joelhão, e não é dois joelhos. Três é um público, e um público é news. Um movimento deve ser public. Para que os outsiders veem mais do que o líder. Todo mundo precisa ver os seguidores, porque no seguidores emulam os seguidores, não o líder. Agora, aqui vem dois mais pessoas, e três mais imediatamente. Agora, nós temos o movimento. Esse é o ponto de vista, e agora nós temos um movimento. As mais pessoas saibam, é mais mais risco. Nurturing your first few followers as equals Making everything clearly about the movement Not you Be public Be easy to follow But the biggest lesson here Did you catch it? Leadership is over glorified Yes, it started with the shirtless guy And he'll get all the credit But you saw what really happened It was the first follower That transformed a lone nut into a leader There's no movement without the first follower See, we're told that we all need to be leaders But that would be really ineffective The best way to make a movement If you really care Is to courageously follow And show others how to follow When you find a lone nut Doing something great Have the guts to be the first person To stand up and join in Muito bem Aqui Para entrar aqui nos negócios sociais Achei que era importante Mostrar aqui a questão da liderança Porque alguém tem que começar Isso não há Não há mínima dúvida Mas às vezes O fundador E o Este síndrome Às vezes que acontece em Portugal A coisa acontece E às vezes foca-se demasiado No líder E o que interessa É criar um movimento No fundo E criar algo Que seja Fácil de partilhar Que seja inspirador Que seja simples de seguir E isto já diz muito Sobre esta questão Dos negócios sociais Se vocês Se cá não se lembram Mas Dizia-se correr uma milha Em quatro minutos Era humanamente impossível E este Roger Bannister Conseguiu Em 54 Depois passado 50 dias O recorde foi batido E até 57 Mais 16 Conseguiram E hoje Mais de mil Já conseguiram Ou seja Nós vamos evoluindo E vamos Cada vez mais Ultrapassando-nos A questão Às vezes Nós pensámos Fora da caixa Às vezes Acho assim Um bocado estúpido E bloqueia-nos Porque às vezes O que temos mesmo É pensar Em trabalhar Dentro da nossa caixa E aumentar É cortar os limites Dentro de nós E poder arriscar Porque muitas vezes Sem nós sabermos Subconscientemente Estamos completamente Bloqueados E só seguimos Por aqueles caminhos Onde sabemos Que há uma certa segurança Quando temos O mundo inteiro E que eu gosto De ir na sexta fotografia Ver os carnais Passar numa Pronto Nesta cerca Quando tudo ao lado Está em aberto E pronto Está imenso a pensar Em relação aos nossos comportamentos E é sociológico Este tipo Que é espetacular Que não fazia ideia Desde que comecei a dar Muita formação Nesta área De empreendedorismo social E fui aprendendo Que este tipo ganhou Dois prêmios Nobel Que é o Linus E ele dizia Que uma melhor A melhor forma De No fundo De criar algo Que seja Completamente incrível Não é ter uma ideia Nem duas É ter milhares E eu trabalhei Com algumas consultoras Estratégicas Que trabalham Mesmo nisto Que é Se criámos Cinco mil ideias Para tentar resolver Um problema Se calhar Há uma Que é inacreditável E esta questão Da força De ir pensando De beber Dos outros De aprender É muito importante E ele Está aqui Para mostrar Como é que se ganha Dois prêmios Nobel A questão Do tipo Da liderança E que dança Etc Tem ali E mostra Uma competência Fundamental Fundamental E que eu acho Que é aí Que cruza um bocadinho Toda esta minha apresentação Que é a nossa paixão O que é que nós gostamos Pronto Isso é mesmo Super importante Agora Quando nós queremos Criar um negócio social Temos que recordar A primeira parte Da apresentação Nós temos mesmo Que saber Que problema É que estamos a resolver E se está Ou não está A ser resolvido Ou seja Se ele é Negligenciado Ou não Porque às vezes Nós temos Uma paixão enorme Mas depois está Imensa gente Já a trabalhar Muito bem E nós estamos Quase a inventar A roda do início E perdemos Imense tempo E energia Quando já há outros Que se calhar Bastava juntar-se a eles Portanto A parte do benchmarking Saber o que é Que anda a ser feito É muito Muito importante Pronto A questão do público-alvo É que às vezes Nós esquecemos Temos mesmo Que nos focar E não dá Para ir a tudo Uma pessoa tem que ser Focada E tentar Especificar Portanto Este é No fundo Para escolher um negócio Tem que ser por aqui Depois há a parte Que para mim É mais importante Que se é um negócio Tem que trazer dinheiro E tem que ser sustentável Portanto Nós temos aqui Do lado esquerdo Esta dinâmica Dos sem fins lucrativos E depois temos a dinâmica Dos confins lucrativos E o que eu estou a falar É o mais à direita Ou seja Tem mesmo Que nascer E tem que se criar Produtos e serviços Ou seja O lucro primeiro Não se esquecendo Que estamos a resolver Problemas sociais E é completamente possível E eu vou-vos mostrar Já a seguir Alguns exemplos Cruzar as duas coisas Ou seja Estar a resolver Um problema E estar a criar Serviços e produtos Sustentáveis Estas são todas As dinâmicas Que há de entrada De dinheiro Esta parte Do investimento De impacto É muito difícil Isto é quando O negócio Já dá Alguma sustentabilidade E alguém investe Com uma taxa De retorno baixa Pode ser até 5% Mas existem Quais é Desfantes sociais Em que O objetivo é mesmo Resolver o problema Mas tem que ser Com soluções E tem Os social impact bonds Também Que no fundo Querem mesmo mostrar Que algumas formas São muito mais eficazes E que usam muito melhor Os recursos E que o Estado Pode até adaptá-las Que é um dos objetivos Agora isto está Cada vez a agir A surgir mais dinheiro E mais oportunidades Imensas Cada vez mais Nesta parte Do investimento de impacto Mas eu acho Que para ser mesmo Sustentável Há que criar Serviços E produtos Como Isto é uma dinâmica Que nós De muita consultoria Que fizemos E que fiz Fui criando Aqui dimensões Sobre as necessidades Para criar E para os pós-resultados E realmente O mais importante A questão da inovação E a questão do conhecimento É muito importante Para criar produtos E serviços Porque sem que ser Serviços e produtos Que alguém os compre E que se pagarem Muito bem Ainda melhor Embora não seja O lucro Muito lucro O final Do objetivo central O objetivo de Itália É resolver um problema Um problema Que tenha Implicações graves Na sociedade E depois a questão Do marketing e comunicação Também é essencial É essencial Ter uma grande falha Em Portugal Nestes dois temas O impacto E no marketing Geralmente Mesmo as melhores De todas as organizações Têm imensas dificuldades Nestas duas áreas Porque é difícil O marketing Se calhar É mais fácil Que a medição De impacto E acho que era Uma área Muito importante A trabalhar E a organizar E vê-se que Muitas das empresas Quando vendem Muitos produtos E muitos serviços Trabalham muito bem O marketing A questão das parcerias Não é tão importante Mas ainda assim Importante Porque eu digo Quem sou Com quem eu ando Ou seja Quem são os meus parceiros A credibilidade A ligação com universidades Com outros parceiros De sucesso É meio caminho andado Para as pessoas Terem confiança E poderem no fundo Comparar os nossos serviços Portanto esta questão É interessante Eu não vou perder muito tempo Mas é só para vos mostrar Quanto estamos a pensar No negócio social Temos mesmo que pensar O que é que nós trazemos O que é que vamos trazer aos outros E o que é que os outros Podem nos trazer a nós E na cadeia de valor É diferente E cada um quer uma coisa E que é preciso Ter esta matriz bem assente Para não ser higiénuo E ao mesmo tempo Para ser eficiente No que é que se pretende E trabalhar em parceria Como vocês sabem É tão difícil Para negócios sociais Existem aqui Cada vez mais Fundos Que emprestam dinheiro Depois depende Mais nacionais Mais internacionais E depende um bocado Do pedigree do negócio Se é uma coisa muito nova Uma coisa muito rara Se é uma coisa Que já está Numa perspectiva de escala Existem um monte De investidores Cada vez mais Vou encher aqui Mais uns 20 ou 30 Que estão interessados Em Eu lembro aqui O fundo do Banco Comum Também dei aqui Algum apoio Da assessoria E o Jorge Libro Monteiro Com a Aceres E que estava Com a Caixa Geral de Depósitos E mais uns bancos Tinham juntado 5 milhões E não conseguiam Arranjar ninguém Para investir Portanto era difícil Encontrar No fundo Projetos sociais Com negócios Que tivessem um impacto Que estavam à espera E o retorno Mas por exemplo Com o Maze E com o MasterCeed Eu já tenho uns 30 ou 40 projetos Financiados E vê-se que a coisa Tentada a crescer E tentada a mostrar Que existem Claro que muitas vezes São na área da tecnologia Que é mais fácil Mas também Às vezes podem ser Produtos e serviços Uma pessoa pensa assim E produtos Há muitas organizações Que têm uma perspetiva Comercial E que compram Produtos À área social E estes todos Têm Todos eles Tiveram De alguma forma Já Produtos De projetos sociais E que vendem E fazem sinergias E pronto Agora A questão Do tipo De produto E o tipo De serviço É muito importante E é o que eu vos vou mostrar Agora E fechar aqui A minha apresentação Que tenho aqui E pronto Nós Vou dar aqui Mais 10 minutos Mas às 5 e 10 Estamos fechados Também para não vos chatear Se vocês quiserem ir À procura De negócios sociais E boas práticas Estes são os motores De busca We Changes É português E tem feito Um grande esforço Em mapear Os menores projetos Do mundo E tem lá A rede toda Da Achoca E também Se calhar Da Skol E da Schwab Portanto Eles têm Praticamente tudo E é giro Porque foi feito Por alguns portugueses A Achoca Tem uma rede Brutal E é aquela coisa Que eu vos dizia É difícil De ser fellow A Achoca E a Schwab E a Skol Todos eles Às vezes repetam E uma pessoa É fellow Da Skol E também É da Schwab E isto aqui Se quiserem ir à procura E pensar Num negócio social vosso Procurem E pesquisem aqui Aqui tem muita coisa Espetacular e inspiradora Com vídeos E com filmes Espetaculares Que vocês conseguem Perfeitamente perceber O que é que eles estão a fazer E o impacto que têm Depois É importantíssimo pensar Ok Mas em Portugal Se eu quiser ajuda A quem é que eu vou pedir ajuda Para incubar O meu projeto Portanto A tese Eu tenho feito Também já Várias vezes Com alguns projetos Com uma dimensão Mais pequena Mas a Startup Lisboa Já tem incubado Alguns projetos Que também têm Uma componente social O mês Muito Em Loco Quem nos Açores É uma associação Espetacular Do melhor Do melhor que há Criou O orçamento participativo Que vocês Toda a gente ouviu falar Eles são Extraordinários Estão no Algarve A Casa de Impacto A gente conhece A Setor de Suga Entre Ajuda O IES Portanto Todos eles são Aqui a Iris Que é entre as montes Que é espectacular também Mas todos eles têm No fundo Ferramentas E fazem alguma capacitação Para incubar Projetos E negócios sociais A Beta Ina agora Teve o Lidl E que deram Dinheiro a 10 projetos 350 mil euros 35 mil a cada E que acompanha Capacita Faz muito campos Tal como os outros Todos também É de excelência Embora seja mais focada Normalmente na economia De impacto Em organizações Que não têm O objetivo do lucro Ideias e projetos E histórias para contar Agora muito rapidamente A principal Que é a GENES Eu fui um dos Dos fundadores Da tese E quando criámos A tese Eu estava muito Nesta parte Da engariação E irritava-me imenso E não consegui Não tenho jeito nenhum Para pedir donativos Zero Que não gosto E subsídios Na altura Ainda estávamos a começar Era difícil Alavancar subsídios Mas vender serviços E pá Tenho uma lata E uma vontade Imensa Porque acho que Caramba Se nós conseguimos Vender serviços É porque somos bons Isto não há que enganar E eu trabalhei Nas águas de Portugal E quando saí Consegui logo Criar ali uma dependência Com sorte E consegui que As águas de Portugal Contratasse a tese Para fazer um serviço Na por cima Muita XP Que era um software Das obras Da empreitada das obras E depois Como corretou mãe Começámos também A gerir A performance De todas as empresas E fizemos o software De performance De todas as empresas Do grupo Das águas de Portugal Não nos perguntem Também para a Galp E para outras empresas Grandes Que nos pagavam Uma pipa de massa Para escrever candidaturas À União Europeia Porque por mais Incrível que pareça Essas também se podiam Candidatar E ganhámos E por exemplo Com a Galp Até ajudámos a desenhar Aqui já Aqui um bocado Project Finance E também inovação E desenhámos Uma botija de gás Pequenina E que eu fiquei Super contente Que eu pensei Que o projeto Não ia vingar E estive na Guiné Há pouco tempo E vi lá Ainda Estas mini Garrafas A funcionar E fiquei todo orgulhoso E depois por exemplo O geofundos Que é uma coisa Que também vem daqui Desta necessidade E de saber Que os portugueses Tinham pouca capacidade De captar fundos E que em parceria Com as várias consultoras Quais aquelas todas Que há bocado falei Se criou Aqui uma dinâmica De um projeto Que era mapear E vender serviços De identificação De financiamentos Para o setor social E já funciona Há cinco anos Agora é um bocadinho Mais sustentável Não foi fácil Mas já foi replicado Até para outros países E pronto Só para explicar Aqui um exemplo Da tese Que me enche o coração Claro E que pronto Que vem desta Um bocado Vontade De não depender Só dos donativos E dos subsídios Mas ter também Serviços E acho que é muito importante A se enfocar Este era aquele pequenino Que vos falava no início Que é de chorar a rir Que é este parece de filme E que dá para fazer um filme Claro Isto é demais É umas monjas contemplativas Que vocês cá Nem sabem o que é que são Mas são monjas Que são monjas que se levantam Às três da manhã E que estão no meio Do nada No Ambo Em Angola No campo E depois chegamos lá Porque eu estava a fazer Uma estratégia na área Em Angola De saúde materno-infantil E disseram assim Só temos um laboratório Em Angola Produz produtos farmacêuticos E eu de mais monjas Eu adoro estas freiras Contemplativas Queria já visitá-las Quando cheguei lá Tinham 30 e tal remédios Antibióticos Um monte de coisas Com produtos ativos E coisas E para ficar passado Com elas E diziam Nós fazemos isto no recreio E o recreio É entre o meio-dia E as duas O resto é sempre a rezar Quero chorar a rir E eles tinham 50 pessoas locais A trabalhar E produziam estes Apesar de ser muito aflito Olha, nós Nós descumbaram-nos agora O mexer na saúde Não nos deixa Vender mais remédios Mas porquê? Não sei o quê Porque nós não temos Os rótulos bem E eles dizem Que não temos Os enrique Como é que se chama? Os identificadores Com o código de barras Etc Olha, mas isso não é Sinto complicado E a minha mulher é designer E estava com Estava comigo Então a Mafalda Foi para lá Coitada E ficou internada Durante 3 ou 4 dias A fazer brainstorming Com estas freiras E criámos rapidamente E vocês veem aqui O antes e o depois E elas vendem Que se fartam E correu muito bem E às vezes basta Assim uma pequena Pequenas modificações E um bocado de estratégia Também porque elas Só vendiam ali localmente E começaram a vender mais Elas não querem o dinheiro Para nada Elas querem o dinheiro Para chegar a mais pessoas E para os remédios Serem o mais barato possível Que era espetacular Estive na Amazónia Produtos de serviços De acesso à energia Com painéis celulares Como podem imaginar Estender cabo E rede Na Amazónia Não é possível São muitos quilómetros Portanto o painel celular Resolve as complicações Eu quando fui A Mafalda Diziam assim Mas a Mafalda Está grávida De 4 meses Vocês são loucos Vocês são picados Por uma cobra Nós estamos a mais De uma hora Do antídoto Portanto vocês podem morrer Pois tal Não sabíamos Mas bora lá E é o que acontece Estas pessoas Morrem de picada de cobra A sururu é meia hora A jararaca é 45 minutos Porque não há um frigorífico E não há energia Portanto para vocês perceberem O que é que a utilidade Passava à vida E depois o acesso à energia Como podem imaginar Portanto aqui o Celso O Celso e o Fábio Rosa Fábio Rosa Vendia serviços De acesso à energia Que as pessoas pagavam Com painéis celulares E é um negócio Puro e duro Muito bonito Que também salva mesmo As vidas das pessoas E é uma área O SEMIAR Fiz uma estratégia Na altura Fui para lá Reestruturar Na perspectiva De transformar O que era mais Assistencialista E dependia de subsídios E de donativos Para fazer serviços E foi espetacular Porque tem uma Joana Santiago A presidente Tem uma empreendedora Incrível E tem imensa coragem E eu dizia-lhe Como Eu tenho muita lata E dizia-lhe Ó Joana Experimente uma turma De formação privada Ai não vou conseguir Não vou conseguir Então faça De fonemas Durante dois dias E não foi preciso E numa manhã Fizeram de fonemas A paz E conseguiram arranjar Uma turma privada A pagar 400 euros Para os quais Em média Por mês Cada miúdo Com Alzheimer's Trissomias E pronto Déficit intelectual De desenvolvimento E eles só tinham Turmas subsidiadas Tipo do centro de emprego E conseguiam ter Uma turma privada E começar a vender Serviços Para que esses miúdos Com déficit intelectual De desenvolvimento Consigam um emprego E conseguimos E continua E uma coisa giríssima O Soares de Santos Na altura Tinha dado 750 mil euros E eu estive a ajudar A mediar Para fazer um projeto Agrícola Que foi Correu de muita mal Foi muito difícil Porque vender Agricultura É o fim do mundo E eu não sabia Achava que era romântico Mas E a questão Da agricultura É que trabalha Seis meses Para plantar batatas Literalmente E depois Ao fim de seis meses Ganha-se 5 mil euros E não dá para pagar Custos nenhum E as ideias Ao jogando O que vamos fazer aqui Isto é tão bonito Pumba Team building Vendíamos team buildings Quase 15 em 15 dias Que era 5 mil euros Por dia De lucro Então Compensar Um trabalho E um serviço Com o outro Com alguma criatividade A mercearia Que é espetacular E que é Tipo assim Um dream Que eu passei Que foi refazer Um rebrand Com os melhores Do mercado Para customizarem E pôr isto Num produto premium Infelizmente É esconder A parte social Portanto As pessoas nunca sabem Se isto é feito Por deficientes Logo à primeira Que aquilo é tão bonito E é tão saboroso Que só quando lêem o folheto Com mais calma Que percebem Que aquilo tem mão De miúdos Com déficit intelectual Portanto As vendas Foi brutal Passámos dos 50 mil Para os Pronto Foi brutal Ou seja As vendas Correu muito 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 bem E acho E acho que a Joana Hoje é muito Sustentável Também ganha Imensos subsídios Mas esta parte Dos negócios Foi fantástico Agora A Mozambique Se vender Bicicletas baratas Através de marketing Que eles usam Estas coisas Para fazer Advertising Com empresas E as empresas Investem Nas bicicletas E as visualizações Valem como se fossem Um jornal Ou um outdoor E eles Põem o custo Da bicicleta Muito mais barata E uma bicicleta Salva uma vida Em África Ou seja E gera dinheiro E trabalho E poupa tempo A buscar água E energia Portanto Uma bicicleta Em África Cria muito valor E foi muito Giro também Trabalhar com eles Este foi o meu Projeto preferido Sempre Ir buscar Em Moçambique Anampula Uma velhota Para ir para a Índia A aprender Em código morse E em linguagens Gestual A ser engenheira Solar E depois De aprender Voltar para a África Com pães solares A vender E montar pães solares Nas vilas mais remotas E mais rurais Possível Isto é um projeto De sonho E pronto E que elas Depois criam valor E vendem serviços Também Um projeto Muito simples Também Com a TORC Que teve ideia Do tsunami Dos restos do tsunami Fazer pendrives E com lava Do vulcão Da ilha do fogo Em cabo verde Também fazer pendrives E vender E coisas muito criativas E divertidas Que se podem fazer Hoje em dia Este foi um projeto Que nós fizemos Para a Kakuma Que é um quiosco solar Também muito giro Com vários produtos E serviços Nestes campos De refugiados Com a EDP Que foi um grande sucesso E a parte estética E a dinâmica De envolvimento comunitário Foi brutal E acaba assim Acaba assim a minha apresentação Desculpa Fui um bocado a correr Se cá Alguém ficou mal Descobre Eu peço desculpa Mas deixava agora O campo aberto Para Para dúvidas E para questões E agradecer-vos imenso Estarem aqui a aturar-me Nuno Fantástico Obrigado Grande apresentação Aproveitar Não sei se alguém Quer colocar já uma questão Temos aqui a Filipe Carreira Filipe Eu sou a Filipe Do IMCA Estubal E eu conheço o Nuno Onde te contaste E quero dar os parabéns Nuno Porque tu estás Neste contexto Onde te conhecia E quero dar os parabéns Por este percurso fantástico E quero-te dizer Portanto Deves ter imensos mentores Eu ia-te perguntar Os mentores E tu deves ter Tidos mentores fantásticos E quero-te agradecer E dizer que A uma pessoa Que devia estar aqui E que devia estar babadíssima E que eu acho Que deve ser a tua mentora É a tua avó Lusa E que a minha também Deve ser fantástica Também É a nossa avó Lusa Que devia ficar Órgidosíssima De ver Até que ia fazer Esta homenagem a ela A Nuno Espero que concordas Com o Mico também Não é? Sim, é, sim Não é? Quando eu hoje Comi umas iscas Que era o prato Que ela fazia sempre Não é? Pronto Eu acho que Eu estava a ouvir Esta apresentação E era assim Qual era a pessoa Da nossa família Que eu não gostaria De estar a ouvir E a dedicar Esta apresentação E eu pensei Era a avó Lusa Não era? E eu acho Que era isso Que era a pessoa Que nós devíamos Estar a fazer E eu acho Que era Que tu devias Estar a pensar Nisso E eu acho Que era isso Mas pronto Quando nós estamos A pensar E a fazer E em trabalho Quando você é Uma coisa Que nós gostamos É isso Obrigada Muito obrigado Que saudades Obrigadíssimo Que bom Muito obrigado Filipe A tua intervenção Há alguma questão Algum comentário Que estessem de fazer Não posso falar Não posso falar Claro Luís Luís Martins Presidente da OMC A Portugal Bem-vindo Naturalmente Agradecer ao Nuno Aliás Uma das grandes Preocupações Que nos noteiam É esta É como é que nós Tornamos sustentáveis As nossas As nossas organizações sociais Esta questão Da subsídio Ou dependência É uma coisa Que já estamos Fartos Embara precisemos Mas é uma coisa Que nós Nem sequer Eu pessoalmente Nem sequer gosto De estar subsídio Ou dependente E portanto A questão dos nossos Excessos são fundamentais Para que as organizações Sejam vitais E que também Possam remungar Com o aparelho De Estado E com quem Eventualmente Subsídia Porque quando Estamos muito Subsídio Ou dependentes Temos que Naturalmente Ser mais Combedidos Das críticas Àquilo que o Estado Lhes compete fazer E além disso Também acho importante Não seja só Tudo dependente do Estado A maior parte Das orações sucessos Como é que medimos Como é que medimos O impacto social Porque se Eu não quero ser Má língua Mas se medíssemos O impacto social De muitas das organizações Sociais Se calhar Não teríamos Obteríamos grandes resultados E portanto Agradecer ao Nuno Estas referências Todas que aqui Três Eu naturalmente Gosto muito Da Nesta Que é realmente A mais clássica E é mais Conceptualmente Mais Suportada Daquelas que eu conheço Enfim Outras Mais Suportada Nesta área social E é muito Prestigiada Na Inglaterra É uma relação Muito prestigiada Com técnicos Altamente qualificados E que Portanto E que Suponho que serão Bem pagos O que também É fundamental Porque também Temos a ideia De quem trabalha Nas orações sociais Tem que ser mal pago E recebe sempre Valores O que não é Nada simpático Porque se nós Acrescentamos valor Naturalmente Deve As remunerações Devem ser Que é o atual Nas orações sociais Não se sabe Que nós tínhamos Apontado Para uma grande maioria Das pessoas Nas orações Se seguem Em volta Do ordade mínimo O que quer dizer Porque portanto Vivem uma situação Bastante Também Bastante Digamos Que não possibilita Que as pessoas Também se desenvolvam Tenham projetos De carreira Apostem na sua própria Profissão Conheçam Estudem Etc Porque vale a pena Estar ali Que associam Realmente os recursos Que têm Ao fim do mês Com a sua vontade E que consigam Sustentar a família E viver Condignamente Não estou a dizer Que ninguém está Espero ser rico A trabalhar aqui Mas que vivam Condignamente E que não tenham De facto Que sejam Justamente Terminados E portanto Estas organizações Assim E portanto Agradecer Todas estas 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 Que nos deu Eu pessoalmente Não conheci Algumas delas E vou Que me interessa Muito esta questão Da mensuração A questão da coesão Social Que há bocadinho Falei Já há muitos Há dados Há surveys Que aliás Tenho até Recolhido Sobre o impacto Social Os ingleses Têm Um framework De dez Dez grandes dimensões Que mede As questões Da coesão social Que é uma coisa Que nos preocupa Por exemplo Uma das coisas Que o Nuno Vai dar aulas No futuro Mestre Trato Que vai começar Em setembro Sobre a gestão Das relações Associadas civil E que ele vai ter Esta unidade Curricular Que é como é Que se mede o impacto Na qualidade de vida E naquilo que se propõe Para os públicos Alvas Que é fundamental Porque isso é que devia ser Uma maneira De mensurar De mensurar Digamos Ou de avaliar As relações sociais Que estão no terreno E que muitas vezes Não Não É Que eu receio Que a avaliação Não seja muito positiva Para muitas relações Que estão no terreno Portanto agradecer muito E realmente Nós temos aqui Uma grande linha De trabalho E de investigação Eu queria só agradecer Agradecer Ao Nuno Frazão A sua competência Neste Obrigadíssimo Muito obrigado Só sublinhar Uma coisa que disse Que é o Jeff Morgan Nós trabalhámos com ele Que é o fundador Foi o fundador A de Young Foundation E depois da Nesta E ele é espetacular Ele Na altura Em 2008 Só para ver A brincadeira Ou 2010 Em 2008 Acho que eu Nós na altura Tínhamos uma parceria Com eles Com a Young Foundation Porque trouxemos para cá Uma série de programas Que eles testaram Na Inglaterra Com sucesso E a Google O que é que aconteceu Ele dizia assim Oh Nuno Nós agora Conseguimos convencer A ir aos ativos Não mobilizados Dos bancos E vocês perguntam Mas o que é que é isso É dinheiro que está perdido lá De heranças E coisas Que as pessoas esquecem Se têm em contas Vocês não podem imaginar E na altura Quem estava Quem estava A governar Era Sócrates E criou-se uma comissão Para avaliar Os ativos Não reclamados Dos bancos E a lata Para uma espécie De uma piada E a lata De eles a dizerem E pá Os bancos Dependem E precisam imenso Disso nem pensar Imaginem Imaginem Portanto O que é que ele fez Com a Nesta Ele conseguiu Escrever uma carta A esta malta toda Que tinha ativos Não mobilizados E depois a porcentagem Não lembro ao certo Imaginem que é Só 10% das pessoas É que respondeu E a carta dizia assim Olha nós vamos pegar Neste dinheiro E vamos investir Em inovação social Se vocês alguma vez Precisarem dele de volta Digam que a gente devolve Então percebo Portanto Ele apropriou-se A bilhões De dinheiro Que estava Em ativos não mobilizados E nós também temos Muito dinheiro Nos bancos portugueses Destes ativos Que ficam esquecidos E vocês perguntam Mas para quem que ficou o dinheiro É para o familiar Não Eles não telefonam ao familiar Os bancos ficam com esse dinheiro Precisava vocês saberem Que é uma tragédia Mas é só mais uma Para colecionar Mas o dinheiro da Nesta Vem daí Vem muito daí Desse ativo Que ele conseguiu E que os ingleses Em esse aspecto São fantásticos Permitiram Que eles pudessem Ficar com esse fundo Para criar projetos E testar coisas E pronto Eles realmente pagam muito bem E têm os melhores ao lado Ele foi assessor do Blair E do anterior O Gordon também foi Portanto foi Assessor de vários primeiros ministros E é realmente Uma grande referência É de Oxford E é um tipo assim Meio budista Que também Houve uma altura da vida Que quis fazer uma mudança E dedicou-se a esta área social E muito bem Mas desculpem Não resisti à história Como conhecemos bem É só para dizer É só para dizer Que a Nesta Tem um comento Na net Muito interessante Sobre a avaliação Social ROI Portanto sobre A avaliação de impacto E acho que é uma coisa Muito interessante Com vários exemplos E acho que podia ser lido Por todas as pessoas Que estão interessadas No mínimo Porque é muito fundamentado Tem uma grande introdução Sintética Introdução conceitual E teórica Sustentada E depois com vários exemplos E portanto acho muito importante Nós também ensaiámos Fazer o Social ROI Não propriamente sempre Com indicadores Na autoridade financeira Porque lá Estão sempre a fazer A conta em termos económicos Mas também em termos Aquela segunda parte É de Valeada Baseada sobretudo Nas expectativas E nas percepções Dos públicos altos Nas expectativas Como é que estavam No seu projeto E como é que eles Percepcionavam Como é que esperam E o percepcionam Depois no fim do projeto Em que medida É que se aproximaram Ou não das expectativas Portanto é uma Mensuração qualitativa Não é quantitativa Em termos financeiros Dinheiro Mas é em que medida Que os públicos Sentiram satisfação Na área Que foi Como realmente Os grandes juízes Do trabalho Do valor acrescentado São realmente Os nossos públicos Em que medida Em que medida Que eles se tornam Mais autónomos E mais capazes De serem protagonistas Nas suas Fizemos aqui Uma alteração Eu num projeto Que estive aí Com o Jorge Monteferro Fizemos aí Uma adaptação A SROI A Social ROI O ROI é muito conhecido Desculpem agora Aqui a minha vez O ROI é completamente Utilizado nas empresas Que é o retorno Do investimento O ROI quer dizer Retorno On investment O que acontece É que a gente sabe Quanto é que investe Para vender um produto Para produzir um produto E sabe quanto é que serve dele O dinheiro Ora na área social Isso não se pode medir assim Não se pode medir Inteiramente O retorno Meramente económico Porque há muitas coisas Como dizia o Einstein Nem tudo o que se conta Conta E nem tudo o que é contável Quer dizer Nem tudo o que se conta Nem tudo o que é contável Conta E nem tudo o que se conta Acrescenta valor Portanto Agora não sei exatamente dizer Mas não é só por mensurarmos As coisas que elas valem Há muita coisa Que não se podem contar E que valem muito Portanto era isso Quer dizer Não sei agora dizer Exatamente a frase do Einstein Que é uma frase muito importante Nesse domínio E portanto nós Medimos isso Num projeto que houve Também da inovação social Em que o Jorge Monteverde Também esteve Ele está aqui agora presente E tentámos fazer isso Mas que depois Não tivemos apoios Para que Podemos aplicar Era interessante Mas acho que é um instrumento Que nós todos Temos que ensaiar Nas orações sociais É como é que se mede Como é que se mede o impacto Seja ele qual foi Estou agora Fizeste aqui uma proposta De várias organizações Que têm metodologias Nesse domínio E os ingleses Têm muita coisa Nesse domínio também E eu vou Seguir Com certeza Vou aprofundar Aqui estas duas propostas Muito obrigado Mais uma vez Em termos de Ferramentas Eu vou depois deixar E vou para todos Os que se inscreveram Vou criar Vou deixar esta apresentação Assim como uma bibliografia Com uma série De referências boas Que vocês podem aproveitar Com estas métricas Todas e tudo Está bem? Pronto Eu não sei se Encerramos agora a sessão Para também não ser muito demorado Estamos já muito a sair Mais uma vez Obrigado Isto é um tema Que se fala Quase diariamente Aqui no AMCI Como é que avaliamos O impacto Que temos na vida Dos jovens No projeto De vida deles Também vai muito a mim O que o professor Luís Maratins Estava a dizer E é um tema Super relevante Para nós Muito obrigado Não ofendo mais questões Despedimos-nos Até à próxima semana E Até breve Obrigado Muito obrigado A todos Obrigadíssimo Um resto de trabalho Espero vir a ser seu aluno Acho que vai ser uma perda de tempo Mas não se faz freio Não vai não Eu vi não Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Um resto de um bom dia Obrigado a todos Foi um prazer imenso Muito obrigado 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 Obrigado